Fala, meu povo, como vocês estão? Meu nome é Patrícia, seja bem-vindo a esse canal. Nesse canal tem moda, esporte, cultura, lazer e muito mais. E esse vídeo é sobre o Cosmo Beauty 2023 aqui em Barcelona, o primeiro evento de estética internacional que estou participando. Então, vem comigo! Fala, meu povo, eu estou aqui para o Beauty Cosmo, Cosmo Beauty, aliás, estética Barcelona. Olha o lookinho aqui, vou gravar tudo para vocês. Tudo de última geração e novidade para o rango. da estética no Cosmo Beauty 2022, Barcelona. De aqui, um dojezinho e um dojezinho. Se tiver um doble mentone, um doble mentone também nos coges. De casa nos vendemos. Sim, é muito nacional de casa. Teve também muitos treinamentos. E pausa para as fotos, lookinhos, zara, cintinho, gás, botinha, primark. Fala, meu povo. E esse foi o Cosmo Beauty. Estou aqui recordando as minhas amigas de estética do Brasil, a Dani, a Paula e a Glaucia. E mando um beijo. Gostaria que elas estivessem aqui comigo também. E nesse evento também, claro, muitos recebidos que vão ficar para o próximo vídeo. Não percam. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.